Tem muita gente que acha que o Chord Melody é você fazer acorde na mão esquerda e a melodia na mão direita. Tocar assim é a coisa mais feia do mundo. Não é. Você vai fazer a melodia e os acordes na mão direita junto. Agora presta atenção aqui. Você já entendeu um pouquinho de onde eu quero chegar. Vamos pegar aqui e vamos achar só as notas da melodia. A melodia da música está aqui. Qual é o primeiro acorde aqui? É o Ré menor, certo? Quando eu toco o Ré menor, qual é a primeira nota que eu toco? É o Ré. Certo? Então, presta atenção aqui comigo. Quando eu toco o Ré menor, essas aqui são as notas do Ré menor. Quando eu toco o Ré menor, a primeira nota da melodia é o Ré. Essa aqui é a posição fundamental. Essa aqui é a primeira inversão, ou seja, a primeira vez que eu inverti. E essa aqui é a segunda inversão. Qual posição eu tenho o Ré na ponta? Que eu deixo o Ré como a última nota? Qual dessas posições? Qual dessas posições? Posição fundamental, primeira inversão ou segunda inversão. E eu deixo a nota Ré por último, como sendo a mais aguda. Primeira inversão. Essa aqui é a posição fundamental. Primeira inversão. Então, quando eu faço o acorde aqui, Fá, Lá e Ré. Fá, Lá e Ré. Eu consigo ter o acorde e ao mesmo tempo ter a melodia aqui. Saca só? Então, em vez de eu fazer isso aqui. Em vez de eu fazer só isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Olha como que a gente já preenche um pouco mais. Antes eu estava fazendo só o Ré aqui. Só que agora eu estou fazendo aqui. O que você acha que preenche mais? Isso aqui ou isso aqui? É lógico que quando eu faço o acorde eu preencho muito mais. Teve gente que já matou a charada aí. Para dominar a short melody, eu preciso dominar inversões de acordes. Inversão de acordes faz parte da base. E é uma coisa que eu sempre falo aqui. Sem dominar a base, você não consegue alcançar o que levaria um ano de evolução em apenas três meses. Agora, se você domina a base, você destrava em três Bs de uma forma absurda. Em vez de eu bater só a nota, eu vou bater o acorde na posição que essa nota fica na ponta. Olha. Eu posso bater o acorde aqui. As outras notas que não fazem parte do acorde, eu posso bater elas sozinhas mesmo. Ou eu posso encaixar alguma outra nota do acorde junto para ficar ainda mais preenchido. Tá vendo? Eu mantive aqui o Lá aqui. Mas você poderia fazer aqui. As outras notas sozinhas. Só pelo fato de você colocar a nota da melodia junto com o acorde aqui primeiro, já vai sustentar mais o seu som. Agora, vamos continuar aqui. A melodia é essa aqui. Ré, 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 Mi, Fá, Fá. Aí depois eu mudo para o Si bemol. E eu toco a melodia de novo. Qual que é a pergunta que você tem que sempre fazer? Quando eu estou no acorde X, qual que é a melodia? Por exemplo, o próximo acorde que eu fiz aqui foi o Si bemol. Quando eu coloco o Si bemol, qual que é a nota que vem primeiro? Não é o Ré? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o Si bemol de forma que o Ré fique na ponta. Deixa eu ajustar o microfone aqui. Tiago, como que eu vou fazer isso? Cara, você entendendo de formação de acorde já era. Presta atenção. Eu vou fazer aqui no cantinho aqui, aqui em cima. Vou colocar as notas do Si bemol. Ou melhor, vou separar aqui. Vou colocar as notas do Si bemol aqui. O Si bemol é formado pelas notas. Si bemol, Ré e Fá. Quando eu toco o Si bemol, o acorde de Si bemol, qual que é a nota que vem primeiro? É o Ré. Ou seja, eu tenho que deixar esse Ré na ponta. Como que eu faria então? Eu faria o acorde começando pela última nota. Que aí eu faria Fá, Si bemol e Ré. Eu faria assim. Fá, Si bemol e Ré. Olha o Ré da melodia aqui na ponta. Saca só como que ficaria. Vamos fazer desde o início. Vocês estão curtindo? Deixa o like. Presta atenção. Sacou? Se eu fizesse o Si bemol na posição fundamental, saca só? A nota que está ali destacando era o Fá. Só que quando eu coloco o Si bemol, não é o Fá que é a primeira nota da melodia. É o Ré. Então eu tenho que fazer o Si bemol aqui invertido. Sacou? Tiago, eu tenho que manter o pedal junto ou não? Presta atenção. O pedal, ele é indispensável. Se você tem o pedal, é indispensável. Tá? Se você está me fazendo essa pergunta, com certeza você não domina o uso do pedal ainda. Tá? Galera que estuda comigo aí, eu ensino a mexer com o pedal de sustento na terceira semana. Tem gente que toca há anos e não sabe usar o pedal direito ainda. Vamos achar o restante da melodia. A melodia está aqui, ó. Ó. O que você tem que sempre pensar? Quando eu coloco o acorde, qual que é a primeira nota da melodia? Eu coloquei o Fá. Qual que é a nota que veio junto, ó? É o Lá. Quase 100% das vezes a melodia... Anota isso. Quase 100% das vezes a melodia vai ser uma nota que está dentro do próprio acorde. Por isso que a gente consegue fazer as inversões. Tiago, e quando a melodia não faz parte das notas da tríade do acorde? Aí você pode adaptar. Você pode fazer a tríade e encaixar essa nota da melodia. Que aí vai preencher, tá? Vamos supor aqui que... Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui... Vamos supor que a tríade do Fá é isso aqui, ó. Mas a nota da melodia deu no Dó. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. E é sempre legal fazer isso aqui, ó. O que eu chamo de arpejo rápido. Tocar uma nota de cada vez. Rapidinho. Quando você toca uma nota de cada vez assim, você destaca ainda mais a nota da ponta, tá? Mas vamos voltar aqui pro Fá. Quando eu toquei o Fá, a nota da melodia foi o quê? O Lá. Foi a nota que deu junto. Certo? Então pensa comigo. A posição fundamental do Fá é isso aqui, ó. Fá, Lá e Dó. Qual posição eu tenho que deixar o Fá pra que o Lá fique na ponta? Posição fundamental, primeira inversão ou segunda inversão? Me responde isso aí. Posição fundamental, primeira inversão ou segunda inversão? Qual posição que eu teria que fazer o Fá pro Lá ficar na ponta? Ó, pode ser todas com sétima. A sétima, ela vai te ajudar a preencher mais o acorde, tá? Só que você não pode deixar a sétima na ponta. Você tem que deixar o quê? A melodia na ponta. E não necessariamente vai ser a sétima, tá? Boa, pessoal. A galera falou aí a segunda inversão. Então, parabéns. Vocês estão prestando atenção. Ó, tô vendo aí que tem alguns alunos que estão respondendo. Os alunos é fera mesmo, tá? Modéstia, pátria. Quem é raiz, o sistema é diferenciado. Como que seria a segunda inversão? Primeira inversão tá aqui, ó. Fá, Lá e Dó. Perdão, posição fundamental. Primeira inversão seria Lá, Dó e Fá. Segunda inversão, Dó, Fá e Lá. Então, na hora do Fá, eu faria aqui, ó. Vamos fazer desde o início? Olha como que preenche. Olha a diferença. Agora, por que eu fiz o Dó aqui? Porque a nota da melodia é o Sol. O Sol, ele tá dentro do acorde de Dó. Pra eu deixar o Sol na ponta, eu tenho que fazer o Dó em qual posição? Posição fundamental. Olha como que preenche. Se eu coloco um padzinho aqui ainda, ó. Aí fica mais top ainda. Sacou que massa?